Fala galera, tudo beleza? Mais uma vez estamos aqui, vou passar mais uma mega aula aí, o professor Jean. E nós vamos fazer o seguinte, o treino hoje é daqueles guerreiros que querem evoluir, que já estão... Nossa, vamos dizer assim, 0 a 10, 5, ok? Então, nós vamos começar a construir essa sequência, depois nós vamos fazer ela completa para vocês verem como fica na parte, beleza? Então, os primeiros movimentos que ele vai fazer, ele vai jogar um superman punch. Já jogou o superman punch, volta, superman punch, firme, tem? Parou, o superman já entrou de cruzado. Então, agora são dois movimentos, tem? Mais uma vez. Volta um pouquinho, de novo. Aí ele já chuta. Então, agora são três movimentos, tem? Respira, mais uma vez. Voltou lá, ele vai jogar mais três movimentos. Direto, cruzado, direto. Beleza? Então, superman punch. Na hora que a perna tocar no chão, já joga o cruzado, já entra com chute alto, direto, cruzado, direto. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas novas notificações. Beleza? Então, ele jogou o superman punch, cruzado, jogou, direto. Respira. Mais uma vez. Respira. Mais uma vez. Respira. Mais uma vez. Ei! Para terminar agora, ele joga só step e chute com a perna esquerda. Beleza? Então, tudo. Três, dois, um. Vai! Respira. No. Ei! Vai! 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 Beleza, galera? Então, essa é a ideia do superman punch. Você pode ter um like muito amplo aí para trabalhar várias sequências, várias formas de como utilizar esse superman punch. Sua de pé. Professor Jean, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho que vê muitas coisas boas por aí. Tchau! Tchau!